O que a Talia disse sobre a Liga é preocupante. Se eles estivessem mesmo sem uma liderança... Não sabemos o que farão depois. Será que vão ficar quietos pra variar? Dúvido. Ah, valeu a tentativa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cacete, quando eu ficar sabendo eu... 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 Eu vou 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 ficar... Eu vou ficar... Eu vou ficar sabendo... Eu vou ficar sabendo... Eu vou ficar sabendo... Eu vou ficar sabendo eu... 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 Eu vou ficar... Eu vou ficar sabendo eu... 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, 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 não.